Ai mano, essa velocidade vai ser dominada por mim em 5 anos ou 5 meses. Oh aranha, vai a merda. Vai a merda todo mundo. Você usou escudo, velho? Você usou escudo? Eu usei por quê? Pronto, toma, cidadão. Ah não. Toma. Toma. Você é vôo. Não, não. Não, não. Não, não. Pronto. morreu, né? Ah, eu não vejo! Você ainda não me matou! Ah! Olha o burro que esse foguinho azul seu mel tá bom! Bicho burro do caramba! Aí, ó, fica aí em cima do prédio. Aí, obrigado por me levar pra cá. Agora a gente vai ter que lutar. Ah, esses aí é ficha. Pequenininho. Vem pro fight. Ai, cara. Ai, eu tô sem braço. Tô sem força. Ah, você tá sem força? Eu já vou te matar, então! Não, sem força. Pronto, já foi pro fundo do esgoto. Ah, eu tô chegando! Me solta, me solta, me solta! Ai, chegamos pra ajudar todo mundo. Ai, eu vou te ajudar aqui, beleza? Ah, vou chutar essa privada pra lá. Oi, beleza? Ah, tudo beleza. Ah, que merda é essa? Invadimos o seu lugar! Invadimos o seu lugar! Invadimos o seu lugar! Invadimos o seu lugar! Ah! 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 Não, calma aí, não! Caraca, que poder é esse? Você tá de parabéns! Caraca, o pessoal tá sério nisso aqui. Ninguém conta nenhuma piada. Cala a boca, mano! Isso a hora é minha batalha! Ai, cala a boca, caramba! Exatamente, ele não é seu pai! Ok, né? Beleza, vencemos a guerra, né? Venceram guerra nenhuma, mano! Eu fui mandado matar todo mundo nessa bosta! Cara, eu vou acabar com você, velho! Deixa comigo esse cara, mano! Que eu sou o sucessor de todos! Eu sou o pai de vocês! Não é, não! É sério isso? Tá bom, então manda o tanque pra cá, mano! Ok! Ai, mano, esse tanque aí tem vida pra caramba, hein! Será que ele vai conseguir sobreviver a... Todas... Todo esse mês? É claro, né, Jubileu? Você acha o quê?